Já estamos de volta para contar agora mais um capítulo dessa linda história. Que história é essa? Ontem a gente viu que a família do Lucas conheceu o DJ Alok durante um show aqui em Joinville. E hoje vamos ver que no dia seguinte eles receberam uma visita especial na casa da família. É, não para por aí. O cantor Ziba que compôs a letra da música e que ajudou o jovem a despertar do coma. Vamos dar uma olhada aqui na tela. Coloca pra gente, produção. Depois de fazer um show no Rio de Janeiro, Ziba tinha um compromisso. Dessa vez não veio para fazer uma apresentação. Motivo especial te trouxe aqui, né Ziba? Pô, muito doido. Vai ser muito legal esse encontro, né? Eu vi a história aí há pouco tempo e assim que eu vi o vídeo já fiquei comovido, né? Tipo, muito gratificante e muito louco ver o poder da música, né? A alguns quilômetros dali estava Lucas, o jovem de 23 anos que sofreu um acidente de moto em abril do ano passado. Foram 20 dias em coma, fraturas na perna, antebraço e uma grave lesão na cabeça que o fez perder as funções do corpo. Ele estava fazendo o que era possível, deixar meu filho vivo, bem cuidado. Só que a paixão, a família, dá umas coisas que a gente quer mostrar para as pessoas que hoje está tão... Cada vez me parece mais escasso, assim, sabe? A união de amigos verdadeiros, família, amor, fé, importante. Ali ele começava uma batalha para sobreviver. E nascia também em uma rede de apoio familiar que não mediu esforços para buscar alternativas que curassem o jovem. Tipo, não importava se ficava mais com ele ou comigo, assim, sabe? A recuperação era ele, assim, sabe? Não importava se ficava mais com um do que com o outro. A irmã de Lucas contribuiu ao lembrar da música preferida dele, Hear Me Now. Em português, me ouço agora, escrita por Ziba. Canção que entrou na vida do jovem em 2017, depois dele ter ido em um show do cantor. É os dois ali, parece que a música foi feita para os dois. É muito incrível. A gente não vai enjoar nunca. A gente já gostava dela antes, né? Antes de tudo acontecer, assim. Daí depois que a tradução que a gente viu ali, o clipe, as coisas do pai e filho ali. É, a música foi feita para os dois. A música é dos dois. Depois de uma noite de emoções, tem mais para a família aqui, ó. Que já está ansioso, aguardando a gente no portão com um sorriso no rosto. Quem é que vocês estão esperando dessa vez aqui, gente? Estão esperando mais um grande sonho do moleque aí, agora o Ziba, o cantor aí do Heim Now, né, mano? Ah, é isso daí. O que você espera desse encontro, Lucas? Não sei. Para falar a verdade, não sei. Você já imaginou algum dia? Você já recebeu o Ziba na sua casa? Não. Jamais. Jamais. O que você está sentindo? Felicidade, né? Felicidade, muita. A gente fica até meio bobo nessas horas, não consegue falar nada, né? Não. Verdade. O encontro com a família durou algumas horas. Ziba pôde ouvir os detalhes de tudo o que a família viveu e de todas as vezes que a música dele ecoou pelo hospital para ajudar na recuperação de Lucas. As coisas que eu escrevi ali, sem meio que pensar em nada, estava óbvio que passando por uma fase, estava pondo para fora ali uma coisa minha, mas que na verdade é aquilo que eu falei, né? A música, quando a gente escreve, ela não é mais nossa, né? Ela é de todos, assim. E ela... Ah, não tem nada mais gratificante para um artista do que fazer com que a música faça uma diferença na vida das pessoas. E aqui ela fez uma diferença enorme, né? Então, fico muito feliz. Houve troca de presentes. Aqui, ó, Lucas. E aí uma para a família aí, pô. E o momento em que a emoção não ficou escondida. Hoje, contar os momentos dramáticos ainda provoca lágrimas, mas também histórias engraçadas e que revelam superação. Promove momentos inesperados e uma troca de experiências que só impulsiona Lucas a se reconstruir. Eu fico mais feliz ainda por ver você sair de lá e vir para cá. Imagina, pô. Eu que... É do Rio de Janeiro. Para mim não tem preço, não tem... Na minha casa. Tamo junto, pô. Rio de Janeiro, se guia bem agora. Vai, vamos! Teve plateia e tudo, viu ali? Que legal. Imagina para o autor da música. Se para a Locke emocionou, o autor da música também, tanto quanto. Porque a composição da letra tem todo um trabalho, né? Toda uma concentração, todo um planejamento. E quando você vê o fruto de tudo isso sendo nada mais, nada menos que como a história do Lucas, isso é algo que de fato mexe, né? O cara vem do Rio de Janeiro só para visitar, tomar um cafezinho aí com o Lucas e ver de fato de perto, né? Versão acústica também. Acústica, bem legal. Cafézinho, musiquinha, estava bom demais, hein? E que voz, hein? E que voz, hein? É. Foi. Obrigada. Foi.